Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, está aquecendo os negócios. A Caixa já pagou mais de 27 milhões de reais e vai abrir as agências neste sábado para novos saques. Por conta do feriado de Copos Cristi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho. Os trabalhadores que têm contas inativas do FGTS e nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro vão poder sacar o dinheiro antes do feriado prolongado. A data do início dos pagamentos, que era o dia 16 de junho, foi adiantada para o dia 10. Para segurar a rapidez nos saques, a Caixa Econômica Federal terá agências abertas neste sábado e horário especial na próxima semana. Nós acreditamos que cerca de 75% dos trabalhadores vão receber durante esse período. Em quatro dias, a totalidade, quase a totalidade dos trabalhadores comparece a uma agência da Caixa ou já tem o direito a sacar as suas contas inativas. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões e meio de reais a trabalhadores que tinham contas inativas do FGTS. Dinheiro que está aquecendo os negócios. Em março, quando foram liberados os primeiros saques, o comércio varejista teve um incremento nas vendas de 2 bilhões e 650 milhões de reais, segundo um estudo da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Vestuário e calçados, materiais de construção, imóveis e eletrodomésticos tiveram os maiores incrementos. Quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos, a gente vai lembrar que o FGTS, de fato, ajudou o varejo a se reerguer. Não só o FGTS, que o crédito ficou mais barato, a inflação foi menor. Esses fatores juntos criaram condições favoráveis, pelo menos para alguns segmentos. A nossa expectativa daqui para o final do ano é que esse cenário de queda dos juros perdure. E, com isso, a inflação também seja mais baixa e, com isso, a gente tem uma volta do principal fator para as vendas no Brasil. Esse fator mais importante para o comércio é a volta do emprego. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de contas inativas do FGTS nesta quarta etapa de pagamentos. A expectativa é liberar quase 11 bilhões de reais. O calendário de saques termina no fim do mês que vem. E o total de recursos retirados dessas contas deve superar a previsão inicial da Caixa. Um grande volume de saques que vai, na nossa avaliação, vai ultrapassar aquele número inicialmente previsto entre 30 e 35 bilhões de reais. Hoje, nós estamos trabalhando com um número superior a 35 bilhões de reais, chegando aí próximo de 40 bilhões de reais a perspectiva de pagamento das contas inativas. Bem, corrigindo, então, a informação que nós demos ao chamar a matéria, até o mês passado a Caixa já pagou 27 bilhões de reais. E quem tem um empregado doméstico em casa deve fazer o pagamento da guia do E-Social até esta quarta-feira. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Paulo. Boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Mesmo o prazo sendo reduzido, os patrões têm até amanhã para efetuar o pagamento da guia do E-Social. Existem alguns canais alternativos para a efetuação deste pagamento. Por exemplo, internet banking, pagar pela internet, correspondentes bancários como lotéricas e mesmo terminais de autoatendimento nos bancos. É importante o patrão também realizar o pagamento da guia do E-Social referente a maio, porque se ele não fizer isso, ocorrerá uma multa de 0,33% a cada dia de atraso sobre o valor original a ser pago. O patrão também terá de entrar no site do E-Social na internet e imprimir uma nova guia. A guia do E-Social reúne no mesmo documento as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias devidas pelo patrão ao empregado doméstico ou empregada doméstica que ele tem contratado em sua residência. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. 6 de junho é o dia nacional do teste do pezinho, um exame que deve ser feito nos primeiros dias de vida do bebê e que pode detectar doenças importantes. Maria Luísa tem três dias de nascida e a mãe Luísa já leva a filha para fazer o teste do pezinho. Vai detectar se tem alguma doença congênita e se detectar alguma doença congênita, que Deus vai ajudar que não, posso tratar enquanto ela está bebida ainda, está nova, porque se deixar mais para frente, descobrir quando ela já estiver maior, vai ser mais difícil. O teste do pezinho, ou nome oficial, triagem neonatal, é realizado de graça. No ano passado, cerca de 2,3 milhões de recém-nascidos passaram pelo teste em todo o país, que conta com quase 22 mil postos de coleta cadastrados. 53% dos exames foram feitos até o quinto dia de vida do bebê. Mais de 83% das crianças nascidas no país fizeram o teste. No Hospital Universitário de Brasília, são feitos cerca de 1.500 exames por ano. O médico e professor da Universidade de Brasília reforçou a importância do teste para os bebês. Diagnóstico de doenças que, ao nascimento, são indetectáveis do ponto de vista clínico, como, por exemplo, hipotiroidismo, fenilcetonura e uma série de doenças metabólicas que podem acometer os recém-nascidos, causando um grave impacto à sua saúde. O Ministério da Saúde recomenda fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos entre o terceiro e o quinto dia de vida. O teste é de graça, feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir desse teste, é possível detectar pelo menos seis doenças, entre elas, se a criança tem problemas no metabolismo, na produção de hormônios, ou se tem falciforme, que provoca dificuldades na circulação do sangue. E, no caso de o exame dar positivo, o SUS está preparado para o tratamento. E o SUS tem ambulatórios especializados nesse acompanhamento, onde existem médicos, pediatras, endocrinologistas, nutricionistas, porque algumas dessas doenças, elas são tratadas com uma dieta extremamente rigorosa para evitar que a criança venha a comer alguma substância dessas que o seu organismo não consegue manipular. E esse acompanhamento é por toda a vida. O Brasil é um dos países que tem um dos melhores serviços em todo o mundo, comparáveis aos países de primeiro mundo, na realização do teste do pezinho. Nós ficamos por aqui e voltamos dentro de uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.